Abertura 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 O mais bom foi lá ontem eu fiquei lendo e falei Não pode dormir em casa, não tem problema Quando eu voltei pro bar eu estava dormindo em cima da mesa Então Só lembrando vocês que vocês podem participar Da transmissão com a Hashtag GOTRLive Que é o que? GOTR E dá pra também Embaixo tem os comentários Eu tenho um Vita agora Embaixo do vídeo tem Espaço de comentários Sim, Teixeira está acompanhando ali Eu estou acompanhando a Hashtag Aqui do meu PS Vita Que ele só serve pra isso no Hasnall Games Tá, então ao contrário da semana passada Que eu esqueci de fazer a apresentação Eu vou fazer a apresentação nessa Vamos lá, deixa eu começar Pô, mas ficou legal, a galera gostou da A galera adorou a voz do Google Só que eu não sei como eu faço O cara do Google Porque tem um homem Tem um botão Do que a gente está falando? Na edição da semana passada Vocês não ouvem porra nenhuma Eu ouvi, ficou engraçado Na edição da semana passada Eu esqueci de fazer a apresentação Na transmissão ao vivo E aí depois eu falei Pô, como é que eu faço? Eu ia roubar de outro episódio Aí os nossos ouvintes falam Não, coloca a voz do Google aí Ótima ideia Ah, do Google? Eu tinha entendido do Google Eu também tinha entendido do Google Aí tem a mulher do Google Só que eu não sei como que eu faço O homem do Google Não, na verdade o homem do Google Não era, não Quando a gente mexia naqueles negócios Não era que fazia tipo vozinha Não era do Google Ah, não era Ah, não? Como assim? O cara é o ronda Que dá a noite para adorar Qual? O Kendo É um site Eu vou procurar Eu acho que do Google É só mulher mesmo Tem a voz masculina Eu gosto quando eu coloco Sei lá Tipo, eu coloco em português Para alemão Aí ela fala com muita, muita raiva Tá, vamos lá Gravação Games on the Rocks Número 119 3, 2, 1 Estamos começando Mais uma edição do Games on the Rocks A sua dose semanal de informação Piadas internas, humor no sense E participantes alcoolizados Eu sou o Caico Rain Estou aqui com... A gente não fez isso já? Heitor De Paula Hein, que sampaio? Renata por esquerda Caio Teixeira Essa é para o podcast Mas a gente não tinha... Mas a queda é para a transmissão A queda é para a transmissão A queda é para a transmissão É, essa aqui é... Ele está de ressaca, gente É verdade Nossa, eu vou fazer muitas perguntas difíceis para o Heitor agora Então, mais uma semana Mais um Games on the Rocks Nessa edição Obedecendo essa nossa desorganização rotineira Nós iremos discutir sobre tudo que nós estamos jogando Mas, antes disso A gente vai falar sobre os lançamentos da semana A gente realmente voltou com isso, né? A gente realmente voltou Inclusive, eu queria falar para as pessoas Tweetem, comentem, sei lá Porque hoje, como nós vamos fazer o que nós estamos jogando Nós temos uma lista de jogos, né? Então, vocês podem escolher qual vocês querem ver na transmissão ao vivo A gente tem Wacamelee God of War Ascension O que mais vocês estão jogando? Harmonite Harmonite Luigi's Mansion Luigi's Mansion E eu vou jogar para o Hecho E você vai jogar aí A gente não falou de Ridiculous Fishing É verdade Ridiculous Fishing Bom, mandem aí na hashtag Segue um na parte dos comentários aí do post Quais que vocês querem Que depois dos lançamentos da semana A gente escolha aqui Ver qual que está vencendo essa votação instantânea E aí a gente fala dele Toma um copo, por favor Toma um copo Começando os lançamentos pelo Wii Que por incrível que pareça Essa semana tem lançamento Sai Pandora's Tower Que é da Gambarion Que é um RPG de ação Que parece bem bacana Pelos vídeos que eu vi Parece ser bem legal Ele é um daqueles jogos que era do Operation Rainfall? Se não me engano, sim Então O Dogão pode te responder isso melhor Quando ele chegar Então Inclusive O Dennis Carme perguntou aqui Cada Dogão Ele está chegando Ele está atrasado Sim Dogão mora longe Paracaraca Pro Wii U Sai finalmente Sai alguma coisa Sai o Injustice Gods Among Us Que é da Netherrealm É um novo jogo Do pessoal que faz Mortal Kombat Que está fazendo o jogo de luta Dos personagens e vilões da DC Que parece muito legal Não só pro Wii U Você abre o Wii U É que eu estou seguindo pelos consoles Sai pelos jogos É mais fácil É, estou seguindo pelos consoles Mas aí você vai ter que repetir Sim A minha organização não faz sentido Para o 3DS sai Witch and Hero Que não iria Eu não conheço esse jogo Witch and Hero Witch and Hero Tipo bruxa e herói Ah Eu vi também Eu não sei que jogo é isso Sai também o Shin Megami Tensei Devil Summoner Soul Hackers Soul Hackers É mais um do Shin Megami Tensei Acho que é a exploração em primeira pessoa Sim, sim Você captura monstros Como que eu falo isso? Mistura monstros para criar outros Raqueia Sei lá E é com aquelas batalhas Tradicionais com inimigos estáticos Sim É, mas são os bichos que você gosta do Shin Megami Tensei E esse negócio de fusão dos bichos Sim Parece bacana Shin Megami Tensei na maior parte são bem legais É, eu nunca vi nenhum Então... Você deveria jogar Persona 3 e 4 Uhum É, eu nunca vi nenhum Só dizendo Ahn... tá Para o Playstation 3 também sai o Injustice Sai o DLC do Dishonored Do The Knife of Dunwall Alguém joga Dishonored aí, né? Cara... Não, eu jogo na época Ele jogou na época Ele jogou na época Ele é single player só um negócio Não, eu digo... Alguém se importa com ele talvez seja melhor Ah, ele foi legal Bom jogo Não sei Aquele tipo de jogo que você joga uma vez Legal Mas tipo, não vai ficar Falando pelo resto da sua vida Eu vi muito pouco sobre esse DLC É, esse DLC é o... Se não me engano o primeiro DLC grande Pro Dishonored Que é... Ele mostra um novo ponto de vista Da mesma história Só que ao invés de você Ser o lado injustiçado Você é um dos caras que vai e assassina A Imperatriz Um daqueles que aparece no começo tipo Noob Saibot É uma ótima maneira deles A reaproveitar os cenários Sim Reciclar e encontro E aí ele se arrepende Se volta contra a organização dele Lá, sei lá Parece bacana Ahn... Para o Playstation 3 também sai Sacred Citadel Que é um jogo nos mods do Trine Que só que mais puxado por humor Na verdade não Ele é mais parecido com o... Crest... Castle Crashers Castle Crashers Ahn... Que na verdade é baseado naquela série Sacred Que tipo, ninguém lembra Mas é um RPG Da... Da... Como chama? Deep Silver E... Ah, é da Deep Silver É, na verdade é de alguns lúdios Ele é publicado pela Deep Silver Mas é que o Sacred já era dela É que ninguém deu bola pra esse jogo E daí eles... Talvez pra tentar... É... Trazer algum interesse de novo Pra série Estão fazendo esse jogo novo Que... Tipo, desencana um pouco da parte de RPG E vira mais ação de pancadaria mesmo De... De andando Joguinho de andando Mas parece bem feito Tá super bem feitinho Só de Castle Crashers Mas eu joguei Battle Block Theater também Tinha esquecido completamente É da... Behemoth Ah é? Tem um motivo pelo qual Ninguém vai falar desse jogo É então... Ele é muito ruim Não é possível que seja muito ruim Ele é muito chato Qual? Eu achei insuportável Ah, eu ouvi falarem bem dele Mas é... Vale a pena comentar depois Para o Playstation Vita Não sai nada Infelizmente Ah, sai um joguinho... Sai um... É, sai um jogo amanhã Só que eu não lembro qual Só que tipo... Eu entrei no... Porque essa lista Ela não é absoluta É a lista da internet Então eu fui procurando Vários lugares E aí hoje Cedo Quando eu já tinha fechado a pauta Eu entrei no Playstation Blog E estava lá Um lançamento Amanhã para Playstation 3 E Playstation Vita Mas é um joguinho meio relevante Ah não Eu lembrei Eu acho que é um Dragon Fantasy Que é tipo Um... Um Final Fantasy 2 novo Tipo em pixel art Aquela coisa bem nostálgica De RP de antigo Ok Para o Xbox 360 Psy Injustice Psy DLC Dishonored Psy Sacred Citadel Psy God Mode Se não me engano Que é da Old School Games Que é um jogo de... Pelo que eu vi É um jogo de ação Em terceira pessoa Com multiplayer cooperativo E competitivo Bem legal Parece maneiro Eu não sei Eu olhei Eu gostei Parece ser um jogo de tiro Sei lá Aqueles jogos de tiro Focado em combate Multiplayer Que não deve ter campanha Assim com o player Aparentemente E tipo Ele tá bonito Tem uma coisa meio de... É eu gostei pelo fato Mitologia É tem inimigos pequenos Inimigos grandões E os personagens... Mas é claro O mata mata de sempre Sabe? Nada de novidade Os personagens se ajudam Eu gostei do... Do foco mais do cooperativo dele Que parece interessante assim De várias... Várias pessoas se ajudando Para destruir um inimigo só É sempre legal Bom... Para o PC Que é o... A máquina de jogos Dessa semana Sai do DLC Dishonored Sai Sacred Citadel Sai um DLC Pro Victoria 2 Heart of Darkness Victoria? Que é um jogo da... É um jogo de estratégia Da Paradox É um jogo de estratégia Extremamente complicado E bom A Paradox Sabe pra quem que ela vende Sai Darkfall Unholy Wars No idea Sai... Ah é... Sai a primeira expansão Expansão? Pro Star Wars The Old Republic Que é Rise of the Hut Cartel Ah... Alguém joga Star Wars? Vamos jogar Algum... As pessoas voltam agora É porque cara Tipo... Eu joguei Tipo... O começo foi bem bom Não é um jogo... Eu paguei Eu paguei dois meses sem querer É eu também Sem querer É porque... É porque pra você... Pra você pagar O cartão de crédito brasileiro Não funciona Eu não sei se o jogo foi lançado No Brasil De lá pra cá Mas não tinha Então o cartão de crédito não funcionava Eu tinha que pagar um cartão pré-pago no primeiro mês Mas o meu cartão de crédito ficou atralado a conta E pra renovar sozinho o cartão funcionava Ah... Que bom E eu só descobri quando chegou uma mensagem dizendo Você acaba de ser debitado... Acho que era 15 dólares Não... Parece que eu falo de que jogo índia Não... Não é um jogo independente Mas é durante... Não sei se vocês podem ver Não sei se essa câmera tá me filmando Mas tipo... Tem um personagem flutuando E tipo... É uma referência a Rez Exato Depois vocês procuram no Twitter Eu devo postar alguma foto No Twitter É... Para você... Você não vai mais postar foto do seu mamilo, né? É verdade Não, é porque ele tá bem distante Ele vai fazer assim Eu não sei... É... É... É uma desculpa pra aparecer novamente Só que o problema é que agora Pelo fato de ser aqui Ele pode fazer assim, né? Não! Não! Vocês viram aquela tatuagem Que um cara tatuou o rosto do Tom York E um dos olhos do Tom York É um mamilo dele? Não... É o olho meio torto do Tom York Mas o melhor não é só daquele cara Que tatuou uma mulher pelada atrás dele e... Até... Isso foi muito engraçado Até ele ser preso, né? Ah... Para o PC também sai God Mode E Papo Yo Que o Rico gostou muito E o Heitor nem tanto Não tanto Não tanto Esses foram os lançamentos da semana E vamos ver aqui O que vocês querem que nós comecemos a falar Eu tenho aqui votos para Guacamili God of War Luigi's Mansion Guacamili 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 Tudo na hashtag? Sim Queria muito ter jogado Eu tô jogando também Guacamili Tá! Então a gente fala do Guacamili A gente... A gente começou a transmissão Quatro e... Quatro e dez Não deu sim Quatro e dez Dá para falar de dois jogos Então ok Beleza! Legal! Tá! Então deixa eu só cortar o áudio aqui Vamos então falar de Guacamili É... É... Eu falo... Você fala... Quem fala? Quem traz? Todo mundo junto Não... Não funciona mais Vamos... Vamos... A gente tem que atualizar essa maneira de apresentar os jogos É... Guacamili! Yeah! Assim... 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 Começando... Vai então... Não... Não... Vai... Não... Todo mundo já sabe a gente vai falar de Guacamili Não... 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 Também a questão da pancadaria e toda a parte da lucha dele É... Vai comeria a comida mexicana agora Nossa! Cara! Muito bom! Eu comi na semana retrasada quando o pessoal da MRG estava aqui Inclusive podem mandar assim Agora! Agora! Manda! Delivery! Avenida das Nações Unidas É... Então... O Guacamili foi lançado no dia nove de abril É... É um jogo no estilo Metroidvania Todo mundo olha para o Teixeira, sabe? É um jogo no estilo Metroidvania Que é desenvolvido pela Drinkbox Drinkbox? É o primeiro jogo deles É o primeiro jogo da Drinkbox Que foi lançado para Playstation 3 e PS Vita Você compra o jogo de Playstation 3 e você ganha os dois Então tipo... Por que não? É... 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 É que crossplay... É... Nossa! Crossplay parece cosplay A gente vai falar de outra coisa Mas o crossplay é quando você compra um jogo que você consegue jogar remotamente Pelo Vita Então o jogo está rodando na sala no seu Playstation 3 Mas você está, sei lá... No banheiro Então aí você pode jogar no... Você faz assim no banheiro É... Aí eu... Funciona bem Sim... Aí... Só que o crossplay é quando você compra um e vale para os dois E isso vale, sei lá, para o... Aquele... Sly Cooper, né? Sly Cooper, Retro City... O Playstation Battle Royale O Playstation Battle Royale Tem... Tem vários O... O Sound Shapes O que eu nunca sei que é, se você compra o de Vita você também ganha o de Playstation 3 Eu não sei Porque eu nunca testei Eu acho que... Eu tenho medo de testar É a mesma coisa Mesma coisa É, veio um voucher para baixar o jogo Não, inclusive eu comprei o Guacamini pela PSN no Playstation 3, que estou jogando no Playstation 3 E aí tipo, ainda veio a versão de PS Vita Mas eu não tenho PS Vita Mas tipo, no caso dos jogos físicos, acho que veio um voucherzinho, né? Para você baixar a outra versão É, deve vir aqui Sim Bom... No Guacamini você é o... Juan Aguacate? Não... Aguacate 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 é isso mesmo? É... Você é o Juan Aguacate, que é um mexicano pacato, né? Que... Ele acaba virando um luteador quando ele morre pelas mãos do Carlos Calaca Que... Quando ele está tentando impedir ele de sequestrar a filha do El Presidente Uma história clássica aí até embora E... Bom... Eu acho assim... O... Mais interessante de falar desse jogo é o seguinte É... Ele... Ele segue todo o padrão de jogos Metroidvania, né? Você ganha habilidades, você vai destravando golpes novos, poderes novos Para acessar lugares que antigamente você não tinha acesso Ele tem uma parte de combate que não tem muito... Por exemplo... É verdade... Ele tem combate, mas o combate dele é muito mais de combos Sim De você manter... É uma coisa até meio God of War, assim, sabe? Sim E... É... É bem legal Eu acho meio leve talvez os golpes, mas... Mas os combates são agradáveis, tem muitas arenas Eles... Às vezes ele fecha você e aparece inimigos... Do 2D, né? Sim Do 2D, sim É um 2D, é aquele tipo de gráfico sem contornos Eu gosto disso Que é aquele... Como que eu falo? Como que eu posso escrever isso? Parece... Não papéis... É fortes Parece Samurai Jack É... É... É bem... Desenho animado Só que ele... Só que o Samurai Jack ele era mais... Como que eu digo isso? O Samurai Jack parecia que ele era um jogo mais... Um jogo aí... Um desenho mais claro O Guacamili não, ele é mais detalhado Ele tem efeito de luz e sombra Ele tem... Ele mistura essa questão do 2D com o... Que eles falam que é o 2D aprimorado, né? Que tem tipo partículas, tem sombra, tem luz, blá 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 E... Eu gosto bastante dele porque Ele pega toda essa questão da... Da... Da cultura mexicana Do Dia de los Muertos Da Lucha Libre É... Trilhões de referências A outros jogos Ele tem aquela referência do Mario que é muito boa Não, ele tem referência muito boa Não, ele... Nossa, acho que é um dos jogos que mais tem referência da história Aliás, eu fico imaginando se eles... E é muito legal quando você descobre assim Tipo, eu vi aquela lá do Super Meat Boy do N Plus É N Plus? N Plus Aquele do Ninjinha, né? Incrível aquele jogo, por que ninguém fala dele? Por que? Mas ele é velho, né? É muito velho É um dos primeiros jogos E vai sair o N- agora, né? É? É... Tem... Você achou o QR Code? Achei Mas é meio besta, né? Tá, você achou o QR Code, parabéns Ah, isso que você conhece É isso Mas ele tem referência tipo a memes A filmes A games A jogos antigos A jogos clássicos Tem... A primeira habilidade que você pega É numa daquelas estátuas... Chozo? Eu não sei falar... Chozo? Chozo Eu sempre falei Chozo É, Chozo E daí tipo, você ganha as habilidades quando você quebra essas estátuas Só que sempre aparece o guardião das estátuas que são... As estátuas são dele, né? Ele fala, porra cara, por que você tá quebrando meus status, meu? É só você falar, eu te ensino É muito... Esse jogo é muito... Aliás, a localização dele é incrível A localização dele tá incrível É um trabalho Você tá jogando em português? Sim É o... Eu tava... Mas não é dublado, né? Não, não Eu tava jogando, acho que ele não tem voz Não, ele não tem voz Não tem voz É só texto Eu tava jogando ele em inglês, aí eu vi muita gente comentando com ele Cara, coloca em português É, tá idolário É muito bom Tá muito bom Eu vi o Felipe Azevedo, que é o Mega do Playstation Blog Brasil Ele até mandou um... Uma mensagem pros caras da Drinkbox perguntando quem é que fez a localização Cara, ficou muito boa Ficou muito boa Aliás, eu fiquei imaginando que eram eles mesmos, sei lá, que tinham Não, é um... Pelo que eu pesquisei, é um estúdio polonês O loco, sério? Que fez a localização Que fez a localização Eu até tirei foto... Não faz sentido ao muito Eu tirei foto de uma frase que eu achei engraçado É um galo falando pra ele Soube que dava pra ouvir soluços de choro quando a música da Dele Não... Soube que dava pra ouvir soluços de choro junto com a música da Dele Que tocava sem parar e nunca ouviu de não sei quem lá Mas tipo, tem referência a muita coisa, sabe? Cultura pop... E ele tem um esquema meio Metroid Prime 2 Tem dois mundos que você... Sim, é isso Essa é uma das mecânicas principais do jogo Que... A partir de um momento X você consegue controlar No começo você tem que pegar portais, né? Que te passam pro mundo dos mortos, pro mundo dos vivos E... Só que depois de um tempo você começa a controlar essa mecânica, né? Com um botão E... É legal porque assim... Plataformas que tem no mundo não tem no outro Construções que tem no mundo podem ser diferentes no outro Tem uma parte que é muito legal, que por exemplo Você tá... Quando você tá passando pela floresta Tem um cemitério No mundo real, né? O mundo dos vivos Aí você muda pro mundo dos mortos Tem um morto, né? Um caveirinha Ele fala... Ele vai ajeitando várias cadeirinhas De boa de mão É uma festa enorme aqui E aí... A música muda também Tem um... Sutilmente, né? É... Parece que... Fica mais... É... Que assim... No mundo dos vivos A música ela tá no ambiente No mundo dos mortos Parece que a música tá tocando no quarto ao lado Cara... Seria muito legal se desse pra... Se a musiquinha fosse aquela música daquele filme Do... Ah... Eu esqueci completamente Era... Era só uns... Os mexicanos que as vezes apareciam Era muito... Não, mas tem muita música Músicas chicas Eu sei... Ela... Essa frase ia pra algum lugar Eu perdi ela no meio Mas é... Engraçado assim também Que o... O jogo... Ele tem toda essa questão do... É... Da lucha, né? Todos os golpes que você aprende Eles são realmente golpes de luta livre São golpes assim... Não, mas são... Não... Você dá uns golpes absurdos assim... Não, não, mas... Ele sai voando... Por exemplo... Aquele frog... É... Aquele frog... Como que é o? Frogstomp? Não sei qual que é o nome dele É o... É a bundada É a bundada... É a bundada... Que ele fala tipo... Não... As pessoas chamam isso de bundada... Mas eu decidi dar um outro nome... Não... Então... É que esse é um nome... De um golpe do... Tipo... De um lutador... Só que dele é frog splash... Uhum... Então... Tem várias assim... Tipo... O pilot driver, né? Tipo... Que é o que você... Vai pra trás... É legal que assim... É... Você... Bate nos inimigos, né? Porrada... Você dá... O modo de... A batalha é muito boa... E aí você pode finalizar eles... De maneiras diferentes... Depende de onde você coloca o botão... É... Tem também... A questão de que... Você... Tem muito... Como o motor do Metroidvania... Tem muito segredo... Muito segredo... Muito segredo... E eu terminei o jogo com umas 7 horas... E eu... Eu não sei quantos porcento eu fiz... Mas eu tipo... É... Nada meu tava completo... Sabe... E que tipo de coisa que você acha mais? Tipo... Tem um equivalente... A maior capacidade de míssil... Sabe... Sim... É... Você aumenta... A sua barra de vida... E a sua barra de poderes especiais... De estamina, né? É... De estamina... Que quando você dá... Sei lá... Tipo... Um uppercut de fogo... Gasta um bloquinho... E aí você vai achando... É... Uma caveirinha... Que aí... Quando você pega 3 pedaços... Ele te adiciona um bloco... É... Basicamente... As recompensas são... Vida... Estamina... E dinheiro, sabe? E... Dinheiro você usa pra quê? Dinheiro você compra... Você compra vendinhas... Tipo... Como que é? E aí... Você tá procurando as paradas... Porque eu tenho as paradas... E aí eu... Mas você compra umas habilidades novas... Você compra... Gobs novas... Estamina também... Roupa nova? É que na verdade... Roupa não... Mas eu acho que pode ter uma... Uma roupa alternativa... Pode ter uma máscara alternativa... Porque... Quando eu tava chegando no final do jogo... Eu cheguei em umas partes muito impossíveis de subir... E aí quando eu consegui... Finalmente eu peguei... Sei lá... Tipo... Um de seis... De uma máscara nova... Tipo... Deve ser uma coisa muito foda... E... Mas sei lá cara... Eu acho assim que... É por isso que eu até tava tweetando... Eu falei pro Teixeira... Eu falei... Cara... Eu acho que o Teixeira... É um Metroidvania... Talvez o Teixeira vai gostar... Porque... Ele... Ele não gosta... Ele nunca jogou o Super Metroid... E ele adora... Assim... É... Não é... Você não jogou os outros pra eu saber... Eu tô jogando Mirror of Fate... Agora... Mirror of Fate não é... É muito ruim... Mas Mirror of Fate não é... É muito ruim... Mas Mirror of Fate não é um... Do-Go! 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 Mas ele não é um bom Castlevania... É um médio Castlevania... Mas se você quer um... Um... Boa um... Deve ir atrás dos... Os três Metroidvines... Vem cá... 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 Dê essa mochilinha aqui... Cuidado... Cata-o... O que 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 tá acontecendo? Posso... O que que tá acontecendo? Posso falar algo que eu... Eu que tava esperando pra poder falar pro Dogão... Pra não ficar com ciúme... Ontem à noite... A minha noite terminou com um champinhão me abraçando... Eu vi o Sil Porque... Amigo do Alexandre é meu amigo também. Ele fez isso comigo também. Não é ciúme que fala, é inveja. Inveja, perdão. Exato. Eu não sinto nada. Não tá tinto. Que disparate. Aquele pediu. Que disparate. Delirando a letra. Nossa. Ok. A gente tá falando de Guacamili. E aí? Tá jogando? Eu comecei a jogar também. Cara, assim... É o primeiro jogo que terminei no Vita. Gostei de ter jogado no Vita. Apesar de que... Depois eu fui descobrir que ele tem co-op. E a Marcela ficou puta. Eu fiquei com um pouquinho de inveja das pessoas que podem pegar esse jogo e jogar na cama. Porque eu adoro pegar um 3DS e sentar na cama e ficar jogando de boa. Eu tô jogando no Playstation 3 E ele fica ligado no monitor do PC. Praticamente. Você não pode jogar dentro da sua cama. É, então. Eu até posso ir pra cama. Só que não é um monitor enorme. Então, como eu tenho problema de vista, eu gosto de ficar perto pra ver direito. Então, tipo, eu fico na cadeira do PC. Jogando como se estivesse jogando PC. Só que ao mesmo tempo, tipo... Minha cama tá do lado e eu... Putz, eu quero sentar ali, mas eu não vou ver direito. Sabe? Você pode jogar deitado? Não, eu costumo sentar na cama encostado e jogar. Não consigo. Quanto mais distante eu tô, pior eu jogo. Ah, eu também. Eu tenho aquela de que, tipo, eu tô sentado assim, de boa, tal, tô jogando. Comecei a perder. Eu fico mais próximo daquela, né? Porque agora é pessoal aqui. Eu acho que o Pocket Melee também é um jogo muito pra você jogar no portátil. Ele parece muito mais agradável no portátil. É, eu também acho isso. Porque... Mas tinha horas que quando ele me exigia muita habilidade de, tipo, de trocar... Porque tem partes, assim, que com os seus golpes, por exemplo, com o uppercut de fogo, você chega um pouco mais pra cima. Então, depois de um tempo, o jogo começa a te forçar a usar esse uppercut pra subir em plataforma. Então, a questão é que chega um momento em que o jogo ele te faz usar 500 mil golpes pra pular de um lugar pro outro. É, inclusive tem aquele treinador lá que você vai... Sim, o... Você tem que treinar algumas habilidades e a ideia dele é justamente fazer com que você perceba que você consegue fazer umas coisas muito absurdas com esses golpes. Não, sabe o golpe do Street Fighter, que é uma linha enorme de comandos? É isso, é o combo. É bem difícil. Cara, é difícil. Tem uns comandos, uns combos muito... É, porque tem... É, porque tem... Logo no primeiro negócio, você chega na academia do cara e ele te ensina os golpes, né? É uma galinha, né? Você já tem que dar o cara pra cima e aí... Pega no ar e põe o cara pra baixo, é muito foda isso, cara. Vendo assim, o jogo me lembrou um pouquinho de Shen, que não tem nada a ver, né? Hummm... Não... Não... Na verdade, os combates talvez, mas... Os combates talvez. Mas visualmente eu não cheguei a ver. Sim. Visualmente ele lembra porque é bem desanimado. Sim, mas os combates também talvez. Porque o Shenk tinha essa questão dos combos, de você começar o combo com melee e depois mudar pra... Mas não é uma boa comparação porque... Hummm? Era bem mais simples. É, então não é uma boa comparação porque Shenk é uma merda igual a... Ah, não é tão... É sim. Não, o Shenk é horrível. Shenk é horrível. A prioridade de animações que aquele jogo tem é insuportável. Não, ele só é bonito, sabe? De resto ele... E o 1 já era suficiente por ser bonito. O 1 também não poderia ter existido. É verdade. É uma série que poderia ter existido. Pra quê, né? Mas aí eles fizeram o Mark of the Ninja, então. É, pelo menos eles... É verdade. Eles fizeram o Mark of the Ninja e o Don't Starve. Tipo, o que deu neles, né? Eles fizeram o Don't Starve também? Sim. O... Bom... É... Guacamilic, o que mais que eu posso falar dele? É... No final... No começo ele é muito fácil, no final ele fica muito difícil. Eu não cheguei... Muito impeditivo, cara. Tem horas assim que... Tem... Eu falei, não, beleza. Eu não preciso terminar isso. Eu posso jogar outra coisa. Tipo, eu já extraí tudo. Eu falei, não. Preciso terminar. Mas ele é curtido, né? E o final dele é muito bom. É bizarro isso. Não, ele tem umas... Eu cheguei... Eu não joguei, sei lá, umas duas horas só. Tem umas animações no meio, assim, que contam a história. Que contam a história, sim. São muito boas. São bem legais. A história é... O mais simples que seja. Os personagens são bons. A narrativa é boa, sabe? É simples. E eles te dão motivação pra aqueles personagens fazendo aquelas coisas e tal. E... O final dele é incrivelmente bom. Porque ele é um final que... Não é anti-climático. Ele é meio que tipo... Ele pega as suas expectativas e... Não, não é isso. É mó legal. Eu gostei. Eu gostei bastante. Estou bem curioso pra jogar esse jogo. Guacamili. É... Inclusive, a gente tá falando dele agora. Porque acho que hoje ele ainda tá em promoção, né? Se você tiver Plus, ele tá em promoção. Ah, é? R$11,99? R$15,00. R$15,00 normalmente. Ele é R$14,99. Então... Isso é como que ganha a versão de PS3 e de Vita. Sim. Ah, depois da promoção você não vai mais ganhar. Não, não. Sim, isso é... Mas além disso, você paga R$12,00 por... Por R$2,00, né? R$2,00. R$5,00. Exatamente. Tá. O que vocês querem falar agora? Deixa eu só cortar. Olha que coisa bonita. Um bloco de 16 minutos. Como a gente consegue fazer? Eu quero falar da minha empolgação com o maior show. Vamos olhar aqui. Eu vou começar. Eu quero fazer um... Eu vou começar e eu tô muito feliz. Eu quero fazer uma reclamação. Alguém entrou no nosso chat e publicou lá, Dogão Lindo. E o comentário foi denunciado por outra pessoa. Ciúme! Ciúme! Recalque! Isso é recalque! Que ruim eu denunciei. Cara, eu tô me sentindo estranho no meu lugar errado. É verdade. Você tá no lugar errado. Você tá no spot do Dogão. Eu tô tão caído aqui. Viu porque que o Dogão fica sempre aí? Quando acabar ao vivo a gente muda. 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 Eu achei genial que no domingo... Foi domingo que você terminou ou sábado? Foi... Sábado. Sábado de uma parada. Cinco da manhã de domingo. Foi que nem eu. E aí o... Foi legal que no mesmo dia, umas horas antes, o Huffles tinha terminado. Aí ele, caralho, what the fuck é isso? Aí tipo, logo um pouco depois veio um what the fuck... Não, já terminou. O que vocês querem falar agora? Bem, eu tenho o Luigi's Mansion. Luigi's Mansion eu gosto. Eu quero o vídeo do Luigi's Mansion. É legal, eu gostei. Tá bom? Beleza. Sim. Deixa eu só trocar a bateria do gravador, né? Porque isso acontece. Enquanto isso... Como que é? Roda aquele... O piano do baú. Termicha. É. Pra mim isso foi o piano do baú. Tipo aquela Ana Maria colocando batedeira pra funcionar. Que eles botavam um pavadão. Nossa! Pode crer quando ela ainda tava na Record. Ela não faz isso ainda não, né? Todos os outros programas falam. Ah, obrigada! Só de pensar... Só de pensar... Caralho, mano! Mas só de pensar que... Nós dois é. Eu feijão, você arroz. Temperados com sazão. Isso, isso. Mas o Will não era isso. Não, não era isso. Não, não era isso. Não, não era isso. Isso é Mamonas. Ah, ó. O quê? É Mamonas, Rick. Não, eu sei que eu conheço Mamonas. Você não gostava de Mamonas? Na areia do destino... Oh, e fica puta rock da hora, velho! Essa música não! Sim! É, fica muito mal. As areias do destino... Me tratou como um suíno... Cuspeu no prato que comeu... Ah, e agora... Ficou rock da hora. É esse rock da hora, velho! Não, mas é aquele... O ritmo fica muito bom. Não, e ao vivo ele fica mais pesado também. Ah, é? Aquele CD ao vivo deles é muito legal. Nossa, eu não consegui a fita do meu irmão. Eu fui num show deles, cara. Tirei a fita assim e virou tipo... Fita. Confete. É, e aí... Suquinho, por favor? Suquinho. Cadê o suquinho? Tá ali o suquinho. Suquinho tá ali. Você quer vodka? Não, eu quero suco mesmo. Suco tá ali. Tá. Obrigado. Vai, Rick. Puxa o... Eu estou jogando Luigi's Mansion Darkmoon. Darkmoon? Que é o Luigi's Mansion 2, que na verdade no Japão e na Europa saiu como Luigi's Mansion 2. Nos Estados Unidos, Luigi's Mansion Darkmoon. Por quê? Acho que é porque algumas pessoas preferem esquecer que o primeiro Luigi's Mansion esqueceu. Por quê? É injusto. Porque ele é divertidinho. Ah, ele é bom. Não, ele é um jogo aceitável porque ele tava no lançamento do GameCube e era a única coisa que o GameCube tinha na época. E depois a gente foi descobrir que era a única coisa que o GameCube tinha na sua existência. Ohhhh... 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 É, gente, desculpa. Não, ele tinha Chibirobo, que nenhum outro... Chibirobo é muito legal. Chibirobo é muito bom. Mas se alguém for aqui defender a Eternal Darkness, eu vou tirar a camisa e a gente vai brigar. É incrível! É que ele enxerga uma merda. Não, é sério! É um jogo com uma ideia excelente, mas é um jogo ruim pra cada vez. Não, eu achava ótimo aquele jogo. Aquele jogo é insuportável. Não, não é. Mas vamos falar de outra coisa. Vamos falar de Edudis May. Vamos falar de coisa boa pra você. Então... Não, vocês não vão brigar essa coisa aí. É... Nossa, não. É coisa de travesti, gente. É coisa de travesti, gente. O Dolgão não é do saber. Então... Então, ele lembra bastante o Luigi's Mansion original. Até pela estrutura do jogo, porque tipo, você tem cinco mansões, mas você começa numa mansão específica. E daí você... Nessa mansão tem o quê? Tipo, umas cinco fases, daí você vai precisando de fases... Na mesma mansão. É que o primeiro era só uma mansão. Era só uma. Esse daí são cinco... Eu não cheguei a terminar. Mas eu... Pelo menos eu sei que são cinco e tem algumas coisas secretas no jogo. Não sei se tem uma cesta. Mas enfim... E meio que você começa... Tipo, né... São cinco fases na mesma mansão, daí você vai pra outra e tudo mais. Mas é engraçado porque você vai repetindo, sabe? Tipo, a segunda fase você repete as mesmas salas que você já passou na primeira. É. Então é um pouco repetitivo. Mas o que é legal é que assim, cada vez... Cada nova fase que você chega na mansão e tal, tipo, você passa pelas fases... Pelas salas que você já passou, então você já sabe que tem alguma coisa a mais ali. Você descobre coisas novas. Então por mais que ele seja meio repetitivo no sentido de exploração, que você pode explorar os mesmos lugares sempre. Sempre tem alguma coisinha nova que você descobre ali, né? Mas eu não sei. Tipo, ao mesmo tempo que ele é muito bem feito, muito legal, bonitinho. É um dos jogos mais bem... mais complicapichados do 3DS, mais bonitos. O 3D dele funciona muito bem, sabe? Tem aquela sensação de... de profundidade mesmo, sabe? Tipo, é bem detalhado, não sei. Só os jogos da Nintendo conseguem fazer. É, então é impressionante. Estou jogando, sei lá, também o Monster Hunter, ele não tem... O 3D dele, tipo, é nulo, sabe? E o 3D do Luigi's Mansion é muito impactante, assim, sabe? Você chega numa sala nova, uou, sabe? Tem alguns jogos que fazem... O Harmonite eu achei o 3D dele muito bom. Eu achei bem tranquilo, hein? Eu não sei, eu acho que... Então, mas... Por mais que ele seja muito bonito e bem feito, ele acaba sendo meio cansativo, eu acho, porque primeiro que tem esse lado da repetição, de você ter que visitar as mesmas salas várias vezes, e a ação dele é meio simplória, assim, sabe? Porque, tipo, você... O que você faz? É um jogo de exploração, basicamente. É, porque o primeiro tinha o negócio que você tinha capturado todos os bursos que tinham escapado. Sim. Esse daí depende, cada fase tem uma missão diferente, então tem fases que o seu objetivo é capturar um fantasma específico, tem outras fases que o seu objetivo é, sei lá, abrir uma porta que vai te levar pra uma peça da Dark Moon, que essa Dark Moon é, tipo, um artefato que foi quebrado em 5 partes, olha que incrível aí. Cada parte foi para uma mansão e você tem que coletar essas partes pra fazer com que os fantasmas voltem a... O pior que eu já vi foi essa mesma desculpa pro Spider-Man Shadow Dimensions. É. Ah, que jogo ruim. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ou, sério, eu queria muito tomar um choque enquanto eu jogava aqui, eu já morrer, sabe? Cheio, cheio. Meu Deus do céu. Não, ele dá essa desculpa simplesmente pra você visitar vários lugares, mas a história desse jogo não é muito relevante. Ele tem um botão pra você ficar berrando o Mario, e é isso que eu ia perguntar. Na verdade, ele não berra Mario, mas se você mexe no direcional, ele fica, hello, hello. Aliás, o Luigi... Ele ainda assumia a música. Ele assumia a música. Na verdade, ele murmura a música, né? O Luigi, ele é muito fofo, sabe? Ele é muito adorável. Ele é quem? Ele só pode ser quem. Ele só pode. Não, e ele é muito atrapalhado ali. Mas ele é o mino da Daisy. Não. Não, não. O Mario e a Peach, Luigi. Você viu que a princesa sem dor no island? Oh, Pauline, vai. Uma das duas ele tem que conseguir. E ele é muito fofo, sabe? Tipo, ele tem um DS, um DS normal, o antigão. Eu acho horrível essa metalinguagem. Eu joguei um pouquinho, achei barbaca. É, eu achei engraçadinho. É porque no primeiro do GameCube, ele tinha o Game Boy Advance. Ah, é verdade. Não, o Game Boy Color, que era o Game Boy Horror, na verdade. Ah, é verdade. É isso mesmo. E ele tem um DS nesse daí, que quando toca a musiquinha, que é tipo, sei lá, jogando o celular, o cara vai se comunicar com ele pelo DS. Tipo, toca a musiquinha e leva um susto, assim. Sabe? Ele tem umas animações muito engraçadas. Tipo, se você... Tipo, tem uma quedinha d'água e você passa por baixo, ele começa a tomar um banhinho, assim. Ele é muito engraçado, esse personagem. Tipo, eu imagino o Teixeira ficando com um raio enquanto jogava isso. Eu joguei um pouco. Ai, quanta cofura! Aí eu joguei até que ele pega o aspirador. E aí ele pega o aspirador e eu fiquei rindo sem parar que ele... He blows. He blows a lot. E você pega habilidades diferentes pra usar com o aspirador? Porque tinha o negócio de pegar água, fogo... É, tipo... Na verdade, assim, o aspirador, ele tem várias funções ao longo do jogo. Você não ganha habilidades novas, mas você vai descobrindo de acordo com os objetos que tem na fase, como utilizar esse objeto com o aspirador. Então, tipo, o aspirador ele tem a função de sugar os fantasmas, que é a mesma mecânica do primeiro. Hahahaha! Que é a mesma mecânica do primeiro, tipo... A quinta série! Não, é muita quinta série, cara. Fantasmas! Não é legal! É o pai que você falou sugar os fantasmas. Pense em Ghostbusters! Pense em Ghostbusters! Pense em Ghostbusters! Eu joguei Pokémon dando o nome dos meus Pokémons de pinto! O Grosso! O Grosso! O Grosso! Não é, mano? Pepeca, seu nome é Awesome! O quê? Como que era? Pepeca! Pepeca, seu nome é Awesome! Você é Awesome, hein? Pepeca! Eu tô achando muito legal essa nova fase do Teixeira, jogando os jogos na Nintendo. Giromba! Giromba! Aí eu vi o primeiro Pokémon, que era um Sniv, eu botei Trusoba. E aí depois eu peguei um outro que eu botei Bilal. Aí eu abri um... Um drink com 500 nomes de pinto pra eu poder... Aí sua mãe entrou no quarto... Não! A gente tava em Franca e a minha mãe acordou eu rindo sozinho, porque uma hora ele aparece assim... Eu abri o Trusoba do... E eu... Nossa, velho! E eu me caguei na sala, sabe? Pô, foi demais, cara! Grande final de semana, viu? E aí o Teve está tipo... Trusoba Forgot Splash! Trusoba Learned Water Squirt! Caralho! Preciso jogar tag! Puta que pariu! Nossa, vai ser demais quando tiver os pokémonos! Então... O aspirador do Luigi, ele tem várias funções, né? Tipo, ele serve tanto pra sugar os inimigos... Quanto pra puxar tipo objetos da fase, tudo que é tecido, por exemplo. Você pode... Tem várias paredes que são tipo... Você acha que é uma parede, mas na verdade é tipo um pedaço de pano que tá pintado de parede. Tem umas coisas engraçadas. Tem umas coisas engraçadas. É, desde aí tem dinheiro, que ele puxa também o dinheiro e... Até tipo barras de ouro, assim, elas vêm pra direção. Que valem mais do que dinheiro. Só que agora tomate vale mais do que barra de dinheiro. Mas ele é um... Ele é um jogo meio sem desafio, assim, é mais de... É, ele não tem muito desafio, mas ele tem muitos quebra-cabeças legais, assim. Tipo, tanto de quebra-cabeça de física... Do tipo de você ter que... Sorvete! Você tem que achar um sorvete. Não, não. Tipo, de aquelas... Como se diz? Com roldanas e... Ah, elevadores. E você tem que fazer uma... Jogar coisas pesadas de um lado pra subir o outro. Enfim, quebra-cabeças básicos, mas envolvendo física ele tem bastante. A física do jogo é bem legal. Ainda houve um processo de, tipo, ficar sugando o fantasma por um tempo até... É, pro lado oposto do que ele tá se movimentando e daí, tipo, quanto... Até zerar o... Até zerar o... Até zerar o... Até sobrar uma gota. Sim! E o... Os controles são bons, porque eu lembro que do de Gamecube... Você tinha que ficar com a mão muito torta pra mexer a lanterna e o aspirador... É bom. Na verdade é bem simples, porque... Você usa... Você tem que apertar vários botões ao mesmo tempo. No Gamecube eles eram independentes, assim... É, porque era uma alavanca pra mexer a lanterna, se não me engano... E uma alavanca você controlava o aspirador... Não, aí você usava o outro alavanca pra se mexer... E não existia a posição confortável pra você jogar na melhor... Da maneira mais ideal, então... Entendi. Você via várias fotos de pessoas que jogavam com a mão inteira em cima do controle pra poder acessar os botões com esses dedos e puxar... Caramba! Grande jogo, hein? Não, esse daí é até simples, porque ele só tem um direcional, né? Então, a maneira que eles resolveram pra você... Tipo, você tem que apontar pra cima ou pra baixo, por exemplo, a lanterna, o aspirador... Eles resolveram isso, tipo, utilizando o Y e o A, que são os botões do lado direito, né? Então, você usa o direcional, você segura, por exemplo, o R pra sugar com o aspirador... E você tem que colocar o Y... Foi ela! Foi ela! Você tem que colocar o Y pra cima ou... Você pediu! Você pediu! O Y pra apontar pra cima ou o A pra apontar pra baixo. Gente! É um aspirador! E ele tem também a lanterna... O retardo mental tá passando, né, cara? É nessas horas... É nessas horas que o Henrique ainda se sentiu muito mais velho, cara. Eu já sou o mais velho daqui, né? Desculpa! É a professora do... Essa cheira, velho! Eu já fui professora, eu sou o mais velho, eu tô lidando com um monte de gente. Quando acontecia isso nas minhas aulas, tipo, de um menino ficar brigando com o outro, sem empurrar a cadeira... Dá um beijinho mesmo! Dá um beijinho mesmo! Desconfortáveis! Desconfortáveis! Desconfortáveis, eles ficavam quietos e eu podia continuar. Justo! Então, fala pro pé do Teixeira agora, então! Ele para! Vamos ver se funciona comigo! Aliás, por que você tá de calça azul, Teixeira? É a minha calça, Teixeira! É a calça do Henrique! Inclusive, eu ia vir com a calça azul! É, tipo, a sua desbotada! É, nós três estamos iguais! Todo mundo de calça azul e camiseta preta! É o único jeito que eu me fiz, cara! É verdade! Também tem mais o que eu posso dizer sobre... Mas, assim, os inimigos só são fantasmas... É, tem vários tipos de fantasmas. Tem, tipo, um fantasma que é um cachorro que ele vai pulando de sala em sala e você tem que ir procurando a direção que ele foi, que fica tipo uma marca na parede, assim, se você apontar a lanterna. É uma lanterna, tipo, de luz negra. Sim! Você pode usar pra encontrar... Ah! Faz muito sentido, cara, agora! Por quê? Porque a luz negra revela fluidos! É... É... Continua, Teixeira! Teixeira fora! Vai! Diretoria! Qualquer! A minha professora de matemática da quinta série falava, vai tomar uns 10 baldes da água, vai! Vai dar meia hora... Não! A tela de toque é usada pra qualquer coisa? A tela de toque... Vai! Pode! Não lavei nada! Nem eu peguei essa piada! Ele levantou, tá ligado? Vai! 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 Só pra gente atender o DS, basicamente. Ele não utiliza pra nada, eu acho. Então, mas os fantasmas... Tem vários tipos de fantasmas diferentes, mas basicamente é a mesma... Você enfrenta eles da mesma maneira. É que tem algumas... Alguns cenários que aparecem tipo 3 ou 4 tipos de fantasmas ao mesmo tempo. E se você estiver puxando um, um pode ir lá e te bater. Ah! E você perde aquele fantasma e ele foge. Então você tem que encontrar maneiras de tentar pegar todos ao mesmo tempo. Jogar a luz todas ao mesmo tempo, pra deixar a luz vulneráveis. É tipo aquele... É tipo aquele... O... É uma mecânica parecida com o que tinha nos casos fantasmas mesmo. De você... É. Enfraquecer e depois jogar o... Mas nele é o contrário, né? É, na verdade. Porque você joga e... Você joga um negócio pra eles ficarem em força e depois... Não, não, não. Você não precisa jogar nada no chão. Você precisa simplesmente jogar um flash com a lanterna. Você segura o botão pra criar um flash grande. E daí eles ficam meio cegos, assim. Ah! Aí tipo você puxa com um aspirador pra direção oposta daqui. Eles estão tentando fugir. E daí quando tiver... Tem tipo um medidor, que é a energia deles. Mas se você... Tipo ele vai carregando um medidorzinho seu, do aspirador. E tipo tem primeiro nível, segundo, terceiro nível. Terceiro nível, por exemplo, você puxa ele na hora. Segundo você diminui bastante a energia dele, por exemplo. Sabe? Tipo é meio que... É uma coisa de timing e tentar... Saber se tem alguém pra te atrapalhar dos lados. Algum fantasma que vai te bater. Pra você saber a hora certa pra você apertar. Senão você perde fantasmas. Entendi. É legal, assim. Mas ao mesmo tempo não é tão complexo, assim. Sabe? E é meio repetitivo. Não tem muita variedade nos combates. Os chefes são muito legais. Tem um chefe que é muito, muito legal. Que é tipo uma torre do relógio. Que você fica andando em cima do relógio. Os ponteiros se mexem. Você tem que desviar dos ponteiros. E cada vez que ele chega num número... Aparece um tipo de fantasma. Eles... E a câmera fica de cima. Os fantasmas pulam em direção da câmera. Causam uns efeitos bem legais. O 3D desse jogo é impressionante. Assim. A iluminação desse jogo é muito boa. É engraçado, né? Que no começo quando o 3DS tinha saído. Sempre sei lá. Você ia ler um texto sobre qualquer jogo do 3DS. Tava lá tipo um... No mínimo um parágrafo falando 3D. Hoje em dia você não vê. Porque as pessoas cagam. Porque virou... É um recurso normal. Assim. Não é que é um recurso... É que ele não vai melhorar o game play. Ele vai tornar o jogo mais importante no máximo. Assim. Mais bonito. E em alguns jogos você vai aproveitar isso muito bem. Eu não sei porque esse jogo por exemplo. Ele é muito mais impactante do que qualquer outro. Sei lá. Tipo um Monster Hunter que eu to jogando. É que eu também acho que por exemplo. Da maneira como a câmera dele é posicionada. Pra profundidade de salas eles conseguem explorar melhor. É isso. É muito legal. Porque ele não... A câmera não fica nas costas do personagem. Ela fica... Ela flutua. E vai acompanhando o movimento do personagem. Mas sempre numa posição fixa. Assim. Digamos. Numa parede. Assim. E isso causa uma... Uma impressão de ambiente muito boa. Assim. E é legal porque você vê o personagem em todas as direções. De frente. De costas. Ele... E ainda mais como ele é muito bem animado. Ele tem expressões. Ele tem animações muito boas. Você tem uma... Você vê uma... Tipo. Ele é mais... Mais crível daquele personagem. Sabe. Tipo. Ele é mais... Você acha ele mais... Tem uma personalidade mais forte. Parece. Porque você vê ele de frente. Você vê a expressão dele. A fisionomia dele. A expressão corporal. Então isso é muito legal. O Luigi é tipo um personagem legal. Assim. Exatamente. Muito bom. Luigi's Mansion e... Bom. Foi bom né. A gente conseguiu fazer dois jogos. Na transmissão. Fizemos os lançamentos. 10 minutos. Mas a gente tem uns bons 10 minutos ainda. 10 minutinhos ainda né. A gente ainda falou em conversão com o Baia Jock. Né. Mostra. Ah. Baia Jock. Mas o... A gente pode mandar alguma pergunta sobre os jogos que a gente falou. Qualquer outra coisa também. Que... Pra... Né. Aproveitar esse tempo que a gente ainda tem ao vivo. Você realmente tá usando o Live Twitch como seu cliente. Cara. É incrível. O... Do Vita. Ah. Mas o único problema dele eu só achei. A única, a única falha dele. Quando você coloca arroba e ele não completa sozinho. É. Ah. Você tem que saber o... Eu tenho que lembrar. Por exemplo. Pra fazer arroba deste filho da puta. É um saco. Porque você tem que... Underscar. 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 Tipo. É um inferno pra fazer. Porra. É meu nome. Aí o... É o único problema dele. De resto. Cara. E ele... Cara. Dogão me explica uma coisa. Pra que caralho serve o Nier? Não. Jogo. Pra nada. Pra nada. Especialmente pra nós aqui. Lá no Japão deve fazer todo sentido. Não. Eu sei que... Tem alguma coisa meio Street Paz o Nier? É. Eu acho bacana a questão de que você recebe... Produtos, né? Eles traduziram pra produtos, né? Que... Os presentes. É. Você recebe... É. Como se fosse Street Paz. Só que do Vita. Que você não tem que abrir a cabeça pra completar. Só que você dá check-ins em alguns lugares, né? Você se ativa aí em lugares diferentes. Inclusive tem que ativar aqui. Mas aí ele mostra todos os jogos que o pessoal ao redor tá jogando. Mostra o que eles estão achando do jogo e tal. Tipo Grindr. É tipo Grindr Gamer. É tipo Grindr Gamer. É Grindr Gamer. E aí ele também... Por exemplo... Como você... Tipo... Por exemplo, eu recebi um presente do Call of Duty... Nossa, eu cuspi. Tipo, foi muito longe. Eu recebi um presente do Call of Duty, o The Classified, né? Tá lá. Você tem três horas de XP x 2. Uhum. Só que como que eu dou um presente? Tipo... Isso é automático? Isso sai do jogo? Eu acho que é. Eu não sei. Eu nunca dei um presente. É. Eu também não. Não é. É. Nunca. Nunca comprei um Kinder Ovo sequer pra dar pra... Cê tá. Nossa. Mas o... Ontem eu cheguei no churrasco com um presente pra garota que organizou. Falei, parabéns. Falei, obrigado. Mas não é meu aniversário. Eu acho engraçado esse negócio de virar adulto. E quando alguém te chama pra jantar na casa, as pessoas tão levando coisas, sabe? Tipo, toma aqui um vinho. Não. Mas isso é o mínimo. Não, não. Não é mínimo. É sim. Não, a pessoa tá te convidando pra comer. Na primeira vez que você vai na casa de uma pessoa, assim, é muito de um mau tom. Se você não levar. É. Por isso que eu tenho uma mulher. Ela é minha assessora. Ela compra. Ela vai. Ela leva. Sabe? Eu, por mim... Por isso que eu sou a mulher. É, não sei. Pra mim a regra é você vai levar a cerveja que você vai tomar. Isso é. Eu gosto dessa regra. Vou começar a aplicá-la agora. Ótima regra. Tem comentários aí no post? Ah, tem alguns aqui. Thiago Ferrato falou que, aparentemente, uma maratona de Luigi's Mansion é inevitável pra eu ficar rindo. Eu queria saber por que ele atualiza essa porcaria do Ica a hashtag do... O espantalho, ele mandou... É, ele mandou a pergunta se antes de ser lançado a gente tinha ouvido falar do Guacamili porque ele pegou... É, o jogo pegou ele completamente despreparado, de surpresa. É, só que... Não, sim, sim, sim. É, 22 anos, sim. Não, eu ia falar isso. Eu não ouvi que faz tanto tempo que eu achei que eu tivesse lançado que agora tava sendo lançado pro Vitor. Ah, ele tava sendo burburinho faz um tempo. Ele tava na última BGS. Eu acho que eles anunciaram na E3 ano passado. Não foi? Não, foi de tempo. Foi em 2011. É, na época que eles tavam mostrando que tinha um boost de jogos independentes. Eu acho que tinha ele. Dogão, e o Bioshock do Vitor? Que ele mostrou as vezes, lembra? É, a última vez que ele falou é tipo... Ele tirou o Bioshock do Vitor e mostrou o Bioshock. A última coisa que o Kevin Feeney falou foi que ele gostaria muito de fazer, mas tipo... Alguém tem que assinar uns cheques antes. Os caras de terno tem que decidir. Mas foi cancelado a versão de Bioshock? Não, só nunca, nem foi começado. Mas eu me lembro. Ele anunciou no palco da Sony, tirou no momento do bolso. Mas era aquela coisa, ah, é uma ideia e essa altura não faz sentido nenhum. Ninguém precisa, não precisa. Exato. Não faz sentido nenhum. Não, mas sei lá, um novo jogo. Uma coisinha, é. Cara, sai qualquer coisa. Pelo amor de Deus. É engraçado porque eu tenho uma semana e eu tenho todos os jogos. Não, mas eu tenho umas boas senhoras de Persona 4. Não, e desgaia, cara. Eu entendi, uma boa senhora. Uma boa senhora. Eu também tenho uma boa senhora. Exatamente, tem uma boa senhora. Mas é engraçado porque... É verdade. É que o PS Vita parece... Parece que tá sob uma boa forma legal pra jogos independentes, mas ele tá faltando o outro lado, né? É, esse é um negócio. É engraçado. Ó, o Thiago Ferrato aqui lhe perguntou se alguma chance do Google Play ir pro PC. Cara... Eu acho que teve funding da Sony. Não, não. Sim, sim, mas ao mesmo tempo o Apoio tá saindo agora. Se bem que o Apoio tá saindo agora. O Dyat vai sair também. Então aparentemente o que... Oi? Dá um tempinho inteiro. Então, mas eu acho que é isso que a Sony tá fazendo. Ela tá fazendo igual a Microsoft faz. É uma exclusividade temporária de um ano. Publicada pela Microsoft Studios? Sim. Mas os da Microsoft sempre foram um ano depois de um ano. É, um ano é... Tá. É, o Fast vai sair agora também. Sim, ele... Saiu essa semana que vendeu 200 mil cópias do Xbox. O Fast. É, eu vi essa semana. Ele completou um ano, né? É, ele vendeu 200 mil cópias. É bem pouco, né? E o Fitch está feliz. Mas eu achava que esse jogo ia ter vendido mais. Eu também. Será? Parece um pouco perto do que ele causou de burinho e tal. Eu acho que é. É um jogo que as pessoas mais falam do que compram, né? É que pra um jogo independente é bastante. Mas mesmo assim, eu achei que... Sabe? Números Braid. Eu achei que... Ou o seguinte... O... O Douglas Riba está pedindo pra gente mandar um abraço em conjunto pra ele que ele vai ganhar um almoço se a gente fizer isso. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Braid. Aê, PF! Dá desconto. Eu achei que ele tinha que fazer um abraço pro ele. Eu também tinha que fazer um abraço pro time. Eu também tinha que fazer um abraço pro time. Um, dois, três, vão, time! Porque a gente está realmente enrolando. Porque a gente não falou de nada pro final. Ah, aqui ó, tem uma pergunta. Rodrigo Varandas perguntou o episódio que vocês vão reservar pra falar da história de Bioshock Infinite. Vai ser só sobre o Infinite ou vocês vão falar dos primeiros também? Cara, eu não terminei o primeiro. Mas é inevitável falar um pouco do primeiro falando do Infinite. Inclusive eu tava até querendo jogar o System Shock 2 pra tentar fazer alguma ponte e tentar trazer alguma coisa nova. E sabe o que eu penso nesses dias? Tipo, o Dead Space é basicamente o System Shock. Dead Space começou o desenvolvimento como o System Shock 3. É, então, eu tava pesquisando nesses dias e vi isso. E daí eu comecei a pensar e falei, cara, é exatamente o que era o System Shock, Dead Space. Ele tem os logs, ele tem a mesma evolução de personagem. É o System Shock, Dead Space de alguma forma tá relacionado ao Bioshock. Mas é, vamos dizer, é um tipo de gênero de jogo. Você pode dizer que Doom 3 tem muito do System Shock também. Mas é que... No System Shock você não consegue carregar uma arma, né? Não, é. É que eu gosto do 3. O System Shock também foi um dos shooters e RPG, sabe? E que tinha essa ideia de logs também pra contar uma história. Inclusive, avisando o pessoal, o episódio especial sobre Bioshock, com todos os spoilers, blá blá blá, ele vai ser feito, a gente tem que esperar a Renta terminar. E também, né, porque finalmente a gente vai ter todo mundo, tipo, todo mundo terminou o mesmo jogo. Isso é muito legal. A última vez que isso aconteceu foi Skyrim, né? Não, foi no... É que ninguém terminou, né? Tecnicamente foi no... Eu nunca vi Skyrim. Ah, é, Walking Dead, é verdade. Walking Dead, é verdade. E mais... Tecnicamente foi a mesma coisa. É. Eu fiquei muito... Mas se você precisa ouvir, baixar, vai... Primeiro, dou duas dicas. Uma, leia o texto do Rick, que tem inúmeras informações... Spoilers. Spoilers. É, pra quem terminou, tem um contexto... É, é um bom complemento pra quem terminou. É, tá, inclusive, acho que é na home do Arena ainda, mas se você quiser procurar aí, eu acho que as explicações sobre o roteiro, o mistério, os segredos... Vai baixar o que a gente não busca aí, do site, ele se acha. E a segunda rica, a segunda rica, eu ia falar. A segunda rica. A segunda dica é o Dash, do outro Rick e o André. Eles fizeram um episódio especial sobre Biashock Infinite e ficou incrível. Então, se vocês... Ah, precisa, vão lá, ouçam deles e depois de um tempo vocês vão ouvir o nosso. Vai ser melhor. É, mentira, eles são muito bons. Tá, se piora. Mas talvez... A gente chama o Rick aí, tipo, foda-se. Tudo que você fala lá, você fala aqui. Aí você duplica o conteúdo num lugar que tem mais vírus. Mas o... Tá, é isso, né? Chegou. Chegou a... O fim da nossa gravação. O fim da nossa terceira transmissão. Essa transmissão foi feita do... Essa é a gravação do episódio 119, que sai na próxima quarta, quarta dia... 17. 17? É, é. Já? É, hoje é dia 15. Ah, faz sentido. Hoje é dia 15? É. Gente... Então, essa foi a terceira transmissão ao vivo que a gente faz. Mandem seu feedback e entrem lá no grupo do Games on the Rocks no Facebook e mandem seu feedback por lá. Eu acho muito engraçado porque hoje ninguém me avisou qual que era a minha câmera. Então eu estou olhando para o meio das duas. Porque eu não sei qual que é a minha, cara. Tá funcionando. Tá funcionando. E aí eu posso sair mesmo. Porque tem... Não, geralmente é aquela lá. Não, geralmente é aquela lá. É, então, deve ser aquela lá porque ela vai estar um close em você e essa aqui. Ah, tem duas. É verdade. E aí eu estou olhando para o meio delas. Eu estou, tipo, sei lá, imagina, sei lá, picar pau um olho para cada um. Mas essa foi a terceira transmissão. Entre no grupo do Facebook do Games on the Rocks. Mandem seu feedback. Toda semana a gente coloca lá um post. A gente vai continuar postando as transmissões no YouTube. Sim. Então, talvez não seja de tudo. Talvez seja na TVI. Mas vai ter. Bom, vai ter na íntegra para vocês, para sempre, enquanto a internet existir. Na quarta-feira ouçam o podcast completo. A gente ainda vai falar de God of War. Ainda vai falar de... Ridiculous Fishing. Ridiculous Fishing. Dogon, o que você está jogando? Eu... De novo. Estou jogando Injustice. A gente pode falar de God of War. Legal. Você pode falar de God of War. Não, o embargo... O embargo cai... O jogo sai amanhã. Mas o embargo não é para o dia seguinte do... É, então quarta-feira. Então você lança uma tarde na madrugada de quinta. Não, é que o na... Não, mas o jogo sai na terça. O jogo sai na quarta. Ou você e o Gus jogou o jogo inteiro. Ah, mas aqui no Brasil ele sai no dia seguinte. É, o Gus jogou o jogo todo também. Mas o embargo dele é para o dia seguinte. Que besta, né? É quinta. O jogo sai amanhã e o embargo é depois. Não faz sentido isso. Bom, anyway... Ele gostou que o jogo está uma merda, é isso? Ele gostou. O jogo é bom. Mas então é isso. Na quarta-feira vocês ouvem a edição editada e em áudio do Games on the Rocks. Então até semana que vem. Tchau! Eu não vou gritar igual, mas eu não sou igual. Exatamente. Não consigo gritar.